Onde está o tempo que você disse que tinha uma hora atrás? Para onde foram os minutos e segundos devorarem? Ainda acho o digital mais cruel que a ampulheta, como a mesma mais cruel que o solar. Aliás, o sol já se pôs e a lua já está morrendo. Por que eu fico perdendo tempo esperando por você, se eu não tenho tempo para mim e o tempo não desespero? É mais difícil hoje contar as estrelas. Elas passam mais rápido que ontem e amanhã mais rápido ainda. Daqui a um mês, será possível vê-las? Os anos não começam. Quando acaba um, é o final do outro. As décadas não tem dez anos. Os anos não tem 365 dias. Os dias não tem 24 horas. As horas não tem 60 minutos. Os minutos não tem 60 segundos. É tudo apenas por um instante. Acho isso cruel. E não sei por que perco tanto tempo esperando por você, se nem sei se você espera por mim e o tempo não espera por nós.